E a cada ilha no Bloxfrutas eu vou abrir uma Super Fruit Box Eu posso conseguir dar rocket e até mesmo uma fruta mítica Então já assiste até o final pra descobrir as frutas que eu peguei E comenta Bloxfrutas se você quer a parte 2, só que no segundo cia Eu já tô na primeira, né? E aí eu vou colocar um código, ó Que vai me dar uma caixa com uma fruta aleatória Então beleza, coloquei aqui Bora resgatar, mano Cliquei na Super Fruit Box e bora ver o que a gente vai pegar Beleza Cliquei Ó, já começamos bem, mano Cara, às vezes dá um bug, ó Que nem meu dinheiro ainda não apareceu, velho Mas tá bom, vamos agora comer isso daqui Aí, galera Agora sim, mano Eu tenho a fruta do fantasma, ó Os meus 100 mil apareciam Até uns fragmentozinhos Mano, como que eu tenho um fragmento no primeiro cia? Tá, agora, ó Vamos derrotar esse Beleza E se vocês querem uma série da gente fazendo só assim, mano Esses desafios Que a cada ilha a gente abre uma Super Fruit Box? Comenta aí Se eu acabar aqui de novo, ó Eu vou ter level 10 Aí, agora eu posso ir pra próxima ilha, mano Já deixa eu colocar aqui rapidinho E ele só funciona uma vez, tá, galera? Eu usei aqui no vídeo E não vai dar pra você usar no seu Roblox, tá bom? Tá, agora, mano Vamos lá, vamos lá Mais uma vez Coloquei Agora tem que vir um negócio aqui, mano Do balaco vago aqui, velho Não é possível Eu tô na jungle Opa! Mais! Melhor ainda, mano É, a minha sorte aqui tá aumentando Opa! Peguei aqui a Ice Vamos comer, velho Nossa, o cara já fica como, velho? O dente sensível, mano Quem nunca aí já comeu? Um sorvete, velho Ele ficou com o dente mega geladão, velho Que até dói, cara Eu preciso de um levelzinho Vamos rebocar esses mamacos Eu acho que eu já vou conseguir liberar bastante skill aqui no jogo Cara, ainda tem a outra ilha Que tem um gorila e também ali, mano O nosso parça Ei, mamaco Cadê esse bichão? Eita, vem aqui, cara Ai, eu já vou tirar essa coroa e deixar ele careca, meu amigo Eu sei que ele esconde a careca com essa aqui, velho Essa coroa muito doida Tá, eu consigo aqui usar algumas habilidades, mano Ficar de longe Tem que jogar assim com mega estratégia Ai, cara Beleza Mais um hitzinho Boa, upei E galera, a gente tá muito próximo dos 1 milhão de inscritos E um dos meus sonhos é chegar nos 1 milhão Me ajudem aí, por favor, velho Se inscrevendo E assim, você não perde nenhum vídeo épico do Blox Roots Então já se inscreve Depois dessa missão, eu libero a da Quest, né? Lá na ilha dos Piratinha, mano Um bug Isso aí Agora eu vou conseguir, mano Pegar o level que a gente quer, né? Pra liberar outra Super Foot Box Cadê meu barco, mano? Ele tá bem ali Opa, montamos aqui na Brabência A caminho de lá, mano Já vou colocar outro código Tomara que nesse a gente tenha sorte Igual esse que veio, mano Uma Ice, né? Foi uma cagada gigantesca Tá, vamos colocar aqui Isso daqui, velho Mais esse VF Beleza E aí fica difícil de até descrever, mano É tanto código, cara Eu tenho uma Super Foot Box, então Resgatar E, cara Por favor Que essa ilha Me dê uma sorte, mano Que ainda tem a do deserto Ali do lado Vamos, 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 vamos Blizzard! Mentira! Velho, que sorte! A gente pegou uma fruta Mano, lendária É atrás da Mítica, galera É a segunda mais rara Do Super Foot Box Mano, eu tô muito feliz, velho Eu não acredito que a gente pegou isso Mas nem aqui, velho Que abacaduça, mano Literalmente Eu consegui, mano Um pano normal Mano, eu tava usando bastante A cada 100 levels Então, cara Isso daqui foi uma sorte gigantesca, velho Deixa eu comer a Blizzard Ô, louco Só sei aqui que eu tô ficando bom, hein Essa fruta é Logia Então dá pra gente farmar bastante Mano, eu tô no level da Logia É... Eu vou ter que ter aqui 36, né, mano? Preciso tá um level acima deles Eu consigo rapidinho Depois que eu completar essa missão Aqui, eu acho que eu já vou conseguir Terminar uma Mano, junta aí, NPC Ai, cara Sai do meu cangote aí, bicho Sai fora Não, quando tem muito assim junto, mano Não dá nem pra chegar perto Ainda mais eu que não tô uplando vida, mano Eu não pulo vida, gente Eu tenho a melhor habilidade da Snow É, esse bicho agora tá lascado, velho Esse tornado não tá pra brincadeira, não Eu não preciso nem mais jogar, mano Só arrastar ele, cara Olha isso, mano Já tirei a metade da vida Que? O cara me acertou aqui em cima Ui, eu não achava que isso ia pegar nem ferrando Calma que eu tô voltando Calma aí O homem do tornado chegou, cara Calma aí Opa Desveio É, dessa vez você errou, né, mano? Funcionou aqui a minha habilidade Deixa eu pegar meu barquinho Que meu chapa Level 60 Aí, tô aqui, galera Beleza Eu vou ter que trocar essa fruta lendária Ah não, agora Agora é que eu vou ficar maluco, velho É uma fruta lendária E eu não sei o que que pode vir no próximo código Ah, a minha chance é aqui, velho É que eu vou ter que ter uma sorte boa Tô colocando aqui, gente Tá Eu acho que vai ir agora Vai, 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 vai Vem uma fruta boa, velho Não vem uma... Não, não quero, não quero mais shopping Eu sei que pode vir, galera Também é uma falcão Tem que vir uma boa, uma boa, uma boa Fruta do fantasma Tá Bora comer Porque essa daqui Pelo menos é aceitável Cara Já, já, já eu tenho um X Opa Aqui eu vou pra próxima ilha Da neve Aê, rapaz Vamos sair desse calor aqui do Nordeste, velho Que o sol tá como na nossa testa Caraca Por enquanto eu vou ficar nessa, o pano, ó Aí, acabei de chegar E eu vou comprar Ah, o hack do armamento E as outras habilidades, mano O bom é que eu tô com 700 mil É muito dinheiro Eu acho que é impossível de ter tudo isso, velho Aqui, só na ilha de neve Tá Cumpri aqui mais um E pronto, velho Agora eu tenho um teleporte que custa 100 mil Mano, essa habilidade aqui É de deixar os bolsos como vazio Não tem o meme do tira escorpião do bolso, mano A gente tira uma baleia do bolso pra pagar ali, velho E nesse teleporte Ah, tá Mas depois de tudo De farmar todas essas ilhas Eu vou colocar aqui O próximo, mano Dessa vez Tem que ser uma fruta logia É a que eu espero, pelo menos Porque se vir uma fruta logia Vai ser uma fruta que vai ajudar muito a gente Eu acho que dá pra pegar até uma dark Se eu não me engano Mas, por favor Menos Oh, louco Cara Pegamos, pegamos, pegamos Ai, caraca Agora Agora eu farmei Oxi, minha sorte aqui tá boa nesse vídeo Tipo, achamos até uma fruta do chão Tá vindo ice toda hora O homem tá como? Deve ter pisado na bosta, mano Não tem como aqui, velho Aê, bora comer essa bomba aqui Boa demais Mano, qual que é a NPC aqui? Perdi rapidinho pra nossa ice Mano, eu já tô level a mais Ah não, mano Eu amo essa fruta aqui Isso que é uma fruta Beleza Tá vamo aqui, ó Terminar com esses minions Eu preciso pegar o level Acho que 105, né Pra derrotar Isso É um outro boss Mano, level 100 Vamo lá, boss Agora, velho Esse daqui é o rei mamaco Versão yeti, né Porque ele tem a mesma habilidade Vamo ver se ele é palio Para o homem de gelo, ó Cara, vem cá, vem cá, vem cá Tá, já já ele vai começar a socar o chão Eu tenho que tá preparado, mano Pra tacar gelo nele, ó Quando for assim O bom é que ele cria, né, velho Esse momento que ele fica paradão Então a gente pode lançar nossos skills Mas o problema é que a gente não pode chegar perto Pra clicar mais ainda nele E clicar aqui, meu amigo Com essa fruta é bom demais Eu tô chegando na próxima ilha É, cara Pelo que parece Eu vou ter que abrir uma super frutibóquia Tomara que seja uma muito boa Porque, cara A gente vai trocar por mais Ai, já sabe, né Eu vou ficar careca Beleza Bora abrir aqui E eu vou colocar isso, mano Bom, agora é só resgatar, né Se eu errei aqui escrevendo Aí eu tô bobão, né Vamos lá E opa Ganhei a frutibox Eu espero ter sorte, mano Porque eu não quero fruta ruim, não Então vamos resgatar E, cara Eu já tô até milionário aqui Frutice Oxê A gente deu a sorte Ganhamos aqui também 100 mil de bele E, nossa A gente tá ficando rico dos fragmentos, mano Eu tô 4 mil ali embaixo Cara, o que eu vou fazer É falar com o Carlos aqui Que ele tá bem escondidinho, né E ele vende essa capa muito doida E eu é que não vou perder a chance de comprar A gente tá milionário, cara Fala sério Deixa eu equipar aqui Ô, louco Agora eu já tenho uma vantagenzinha Deixa eu pegar essa aqui Minha missão, velho Que vai ser nos minions Eu tenho que derrotar 8 suboficiais de chefe Vem cá, cara O homem da Ice tá indo Será que eu tô no guia Contra eles? Aê, cara Essa fruta é apelona demais E, ó Acabou de chegar no meu inventário A Ice, rapaz Demora um pouquinho E eu vou deixar essa guardadinha aqui Pra ficar, né, velho Especial já Que a gente pegou a mesma Beleza Eu quero ver esse NPC Contra a gente Parece, mano Que eu tô dominando O Blocks Ai, cara A Ice é muito OP Só o modo logueia Que fica meio perigoso No segundo, o Sia E também no terceiro Que aí já vai vir Nos NPCs bem mais fortes Nessa ilha Eu provavelmente Vou conseguir a habilidade especial, né O V Que geralmente são as mais fortes De cada fruta E eu é que usei um código aqui, velho Esse daí Que tava na tela Pra como Fica tunado Pra gente enfrentar o boss, velho Eu quero upar rapidão, né E eu não vou perder a chance Aí de usar um código Vem cá, NPC Eu duvido, mano Você vai conseguir me enfrentar Ai, cara Nossa, ele me deu 100 de dano E eu tenho 300 de vida O bicho é brabo? É, mas por pouco tempo Toma essa congelada Você é a habilidade mais apelona da Ice, cara Pelo menos da V1, né Porque a gente congela o cara E meu amigo Dá pra gente clicar cada vez mais Eu vou sair dessa ilha Pra ir pra Skypiea Aqui já deu, galera Ó, aí eu vou ter que trocar de ilha Bom, eu quero aqui uma Blizzard, hein Porque meu amigo Com a Blizzard Eu tava potente E ó, tô tão forte agora Que eu consigo trocar até os golpesão, mano Só dando a paga seca com o boss Meu boneco tá cansado aqui, galera Precisa fazer um fitness aí Beleza, chefe Tá na hora de me mandar a fruta Do capa fácil Tem que ser uma muito boa Ai, Fruit Box Tá na hora de abrir essa bodega Já vou aqui, ó Já vou clicar Sem dó Sem dó E piedade Mano É rir pra não chorar E eu consegui a Rocket, velho Que que, véi? Expondo uma fruta aqui, velho Eu fui pegar missão Olha o que que tem aqui Uma Flame Ai, essa já vai pro bucho do papai Eu tenho que trocar essa daqui Tuzana Eu não posso, mano Porque a regra é Que eu só posso usar as frutas Da Super Fruit Box Ah, mano Eu perdi, velho Eu perdi uma Flame E o negócio tá triste Essa fruta aqui já é trollagem Eu tô há vários anos aqui farmando E meu jovem Eu não tô conseguindo um levelzinho É, pelo visto Eu preciso de uma sorte aqui Eu nunca ganhei uma Shadow Nessas caixas A galera tá assistindo bastante os vídeos Só que tá esquecendo de deixar o like Então, mano Já deixa muito like Fuzila esse like, meu amigo Já que como Já clica aí Já dá dedada, meu Dá narigada nesse like Meu amigo O negócio tá feio, galera Mas vamos lá Bora rebocar Esses prisioneiros que estão tudo nesse lugar, velho Vai vir como? Vai vir de Vasco Ah, ô Pera aí Que eu tô esquecendo de uma coisa aqui Falando tanto de like, meu amigo É Eu tô esquecendo de usar o código da Super Fruit Box Isso sim Vamos lá, Blocks Agora, na moral Na humildade da cenoura Esse vai ser o código lendário Vai me mandar supimpesa Quando eu abrir essa caixa Eu confio Vem, 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 vem Mentira, é uma espinha, velho Eu vou ficar maluco Já vou comer aqui essa fruta do giro, meu irmão E eu não tenho ela nem masterizada Ai, cara Essa última spin que eu tava no inventário Eu encontrei ela no chão, né Lá na ilha da areia Aí eu acabei nem usando, mano E a gente tá dando a sorte de spawnar nas nossas ilhas Que tá... Tá vindo, cara Que isso? Duas vezes seguidas nas nossas ilhas que a gente tava É bastante Essa fruta não tá dando dano Olha, eu já ataquei duas habilidades Não tirei nem a metade da vida direito E olha que eu tenho que segurar esses ataques Vamos lá, ativei até o contador de dano Que ele é muito bom, mano Pra eu ficar de zóio, né Nossa Ai, eu fiquei com 49 de maestria Faltava umzinho Ai, vou parcelizar o meu cheers Vem cá Opa, eu tenho uma habilidade do tornado Tô ficando sinistro Nossa, cara Essa ilha vai demorar pra eu farmar, meu filho Vai demorar, mas é bastante Nossa, velho Eu não tô nem nessa missão Eu tô na outra Chegar no level 700 Vai dar trabalho Cara, tá acabando minha estamina, velho Eu tô ficando lascado Ainda tem animais outro NPC pra derrotar Vou tacar aqui o xizão Ai, meu cedo vai liberar tão cedo, mano Ele é 90 de maestria Rapaz, agora, velho Eu vou farmar tudo, mano Ai, cara A espinha aqui vai dar um trabalhaço de upar com essa bomba Eu consegui o ataque mais forte da Jiru Jiru no Mi Ai, cara Essa fruta é ruim demais Oh, eu quero outra coisa Eu quero que seria uma fruta longuinha na próxima ilha Já vou acabar com esse, ó Vou lançar a habilidade do corte aéreo Sério, esse C aqui é o mais irado O problema é que antigamente, velho Era teleguiado Era mais fácil de acertar Agora, rapaz Você tem que mirar certinho, ó Ó, tô tacando no máximo tudo Caraca Vem, taca pra cima aqui o boss Eu vou enfrentar o Doflamingo O Homem das Cordas Level 350 Eu tiro essa bomba Nem level 350, né Só level 300 mesmo, ó Finalmente eu vou derrotar essa bodega véia aqui, cara Eu tô com ataque dos girinhos E eu vou também pegar outro presente, mano Não aguento mais esses Tá, agora, velho Eu derroto esse Doflamingo Minha stamina vai ficar acabando, velho Toda hora que eu vou enfrentar ele Ah, não Eu aqui já vou usar um código aqui Aí, ó, bora tentar Ai, meu amigo Agora eu tenho que ver qual que é os que faltam Ô, louco Foi Eu é que não vou parar aqui pra perder tempo, velho E abrir logo essa super futebol Eu tô na Ilha do Fulcão Vem alguma coisa boa Mentira Vem uma love, gente Cê é louco Uma fruta, velho Do rank lendário Mas será que eu vou pegar, velho, ainda Uma shadow, velho Que é, tipo, a fruta máxima que pode vir na Super Fruit Box Bom, bora comer essa fruta zona aqui Ela é bem forte, mano Agora, meu amigo Eu tô com a fruta do amor, velho Os NPC vão todos se apaixonar por esse beicão aqui Cadê esses NPC? Vem cá, mano Nossa, o cara tá se camuflando Tá tudo escuro porque tá de noite E eles tão com o haki ligado, meu irmão Quero ver pra masterizar essa podega Eu preciso de 200 de maestria Ai, cara, eu acho que nem esse primeiro NPC Eu já vou ganhar uma maestria suficiente Bom, eu tô lascado, né? Foi isso que eu percebi Ou não, né? Eu vou liberar, ó Nove de maestria Vem cá, você mesmo O bom que tá voltando muito rápido esse ataque Ai, eu não consigo nem juntar os NPC Porque senão eu vou passar pela lava ali E tá ligado com esse dano aqui Se eu encostar nessa lava Eu já vou abrir rapidex Tá, agora eu ganho aqui O X da Love Receba já esse ataque Aí sim, eu tenho ali o ataque da zona do culpido, cara E agora com o meu atiro dessas flechas Eles stunam meus inimigos E causa esse dano gigantesco, ó E eu não sei nem pra onde foi parar aquele NPC Que eu tava rebocando, velho Acho que ele voltou pro mesmo lugar que ele tava Aí, com esse NPC derrotado Eu completei a minha primeira missão dessa ilha Ah, rapaz O Akai não me deve ir, mas Porque isso daqui vai me dar o trabalhaço Eu tô conseguindo a upar muito, mano Ó, tenho até aqui, ó Minha gaivota rosa Cara, eu não consigo entrar aqui, velho Com essa gaivota velha Ah, não, não, não Que acabou Tá, vou começar aqui a atacar, velho Com esses meus ataques Mano do amor, cara Ó, eu ainda tenho que tirar mais a vida dele Ai, ai Ele tá com a vida no verdinho Eu queria ali, ó Minha habilidade do C, mano Que é o fascínio irresistível Pra isso eu preciso de 150 de maestria E eu ainda tô em 100 É, meu amigo O negócio tá feio Pera aí que eu já vou farmar o XPzinho Eu vou é ficar voando, ó Porque eu não gasto estamina E também eu recupero ela E aí fica muito mais fácil de enfrentar o boss, né Eu não preciso ficar no chão Aqui, ó Olé, velho Rapaz, desviando de tudo Não tem como não, velho VR gaivota é muito forte, é essa Eu só quero ver pra sair daqui, velho Eu só queria a última habilidade ali Pra ter mais chance Mas não, velho Não vai vir não De jeito nenhum Porque daqui 6 levels Eu tenho que trocar de ilha também, né Trocar de fruta Abrir uma outra super fruit box Que pode me dar uma fruta melhor E também uma pior É, depende da sorte, velho Aqui esse boss já vai a mimir, mano Não tem jeito Já toma essas lapadas Aqui, agora eu só volto na próxima ilha Ah, oh, que isso O bicho saiu do meu ataque Nossa O que que aconteceu ali? Cheguei na ilha das águas Aqui, eu preciso da sorte Pegar uma fruta casca grossa Dessa vez eu confio Ai, cara Eu confio tanto aqui Que eu já tô errando o código, mano Como assim? Aê, agora vai essa bodega, velho Não é possível Eu tenho que ter a mesma sorte, mano De antes de conseguir uma fruta boa Eu tenho medo Se vir mais pi nesse nível Tá, eu vou começar aqui a abrir Mano, 4 milhões 8 mil gemas Ai, uma rocket Ai, cara Não, não, não Eu vou chorar É só esperar chegar aqui no inventário Eu tô ferrado, mano Essa é uma das piores frutas Que a gente poderia conseguir Ainda mais que eu vou enfrentar um boss Opa, pera aí Que tá a missão errada Do Lorde Tritão Contra ele Usar rocket Ai, o que que pode ter acontecido Com o Blox Vamos colocar isso na caixa Calma lá Que eu ainda tenho uma chance Taca já uns miceuzão Oh, não, 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 não Esse teto aqui tá me atrapalhando Já toma esse chutão de foguete aqui E aí eu vou começar, galera A atacar tudo em força Porque essa fruta Ela já é um pouquinho mais fraca, né E aí a gente compensa com mais pontos nela A segunda forma do boss foi ativada Agora ele tem mais vida E também dá mais dano Eu já vou é fugir no modo foguetão aqui Mas eu tô vencendo Essa fruta tá sendo até que útil Se bem que a Lovell também só tinha dois ataques Mas era provavelmente bem mais forte Eu queria uma fruta do mesmo nível da minha Ice Que também eu sei que pode vir uma Light Já que ela tem aquele voo super apelão, mano Que dá pra gente ficar atacando sem parar Depois de formar bastante Eu finalmente tô no level De conseguir o haki da observação Tá na hora de fazer o haki da observação Já aperte esses botão Aí, já vou pegar aqui a tocha que fica nesse lugar Peguei a brava Bora acender, Zé Aqui Essa porta, vambora Peguei o copão da água Vamos lá, mano Eu tenho que ir pra ilha da de neve Aqui, vou pegar, mano Mais um Só falar com o pai do Rieko, mano Que tá bem aqui Entregar Aí a gente consegue Fazer a missão dele Que é derrotar o bandido da montanha Eita que o homem milionário Já passou aqui a missão Vambora Vamos rebocar ali, ó O bandidônico Ele tá naquela caverna Ai, minha habilidade do X não funcionava aqui dentro, não Só sei que ele tá fraquinho Porque era pra eu ter chegado aqui Level 350 Já tô com a relíquia merma Lá agora O bicho pega Eu vou trazer o Shanks pra fora aqui do templo que ele fica E aí eu consigo enfrentar ele direitinho, ó Já vou acertar esses dois primeiros ataques Que funcionam em um lugar Fechado E aí, ó Vem cá Já toma essa micelada aí Ele tá morrendo, mano Deixa eu lançar Opa, pera aí Foi só esse Eita que eu tô fortinho, hein E eu vou pra Skypie, galera Lá eu já pego outra super futebol Ai, vem mais Por favor, jogo Eu tô aqui, mas Ali em cima tem o hack da observação Que é mais útil ainda Eu vou falar É com o Zop É o instrutor do instinto, meu amigo Agora eu posso desviar de tudo Eu tô preparado, ó Pera aí que não totalmente, mano Falta uma coisa O próximo código que eu vou colocar aqui Pra ter a chance de conseguir uma fruta melhor ainda Vamos lá Agora Cliquei Cara Vamos lá no negócio bom Ah, não, vem Não, não, não Dá uma rocket de novo Ai, eu vou ficar careca, vem Não dá, não dá Mano Vem a pior fruta Eu vou aí voltar aqui Pra ficar fazendo a missão Eu tô passando mal Não aguento mais farmar com essa rocket Essas caixas aqui do Blox Não se dão muito azar, mano Como é que pode? Ih, eu tinha que vir uma fruta assim Melhorzinha, né? O negócio é o zóio da cara Que custa Eu tô chegando na última ilha E essa vai ser a minha última fruta desse cia Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho de sorte, véi Ai, cara Nossa, nossa, nossa Se não vir uma fruta dessa vez, ó Surpreendente Insana Eu vou quitar, hein Já tô colocando aqui E, cara Agora sim Resgatado Eu tenho uma fruit box e um sonho, mano Ó, a minha fruta aqui repetida Como é que já tô? Já tenho mais um guardado Uma flame E também uma rocket Eu é que vou abrir mais uma Vai vir uma laptop Vai vir mais Vai vir mais Mano Mano Vai vir mais Spirit, cara Eu vou aproveitar que eu já tenho essa espinha aqui no meu inventário E já vou mumuçar ela Isso sim Eu acho que essa daqui tá melhor do que a rocket Não é à toa que é um nível acima Eu tô quase no level máximo, véi Falta aqui pouco Já vou pra mais uma missão dessa Level 668 Aí A lenda urbana tá aqui, véi O boss Frank Eu acho que aqui não tenho nem chance contra ele Porque essa fruta é difícil zona, mano De se enfrentar Ai, eu tô conseguindo Eu tô com 800 de vida Se eu tomar um hit Eu vou pro Beleléu aqui Vai fora Já tomou o ventinho Ai, o spin tá assolando, véi Qualquer boss É certeza Vou pegar aqui o level 700 E ir pro segundo Sia Deixa eu pegar meu barcão Eu é Nunca mais vou abrir uma super footbox Cê é louco Só se vocês quiserem aí Comentando a parte 2 aí Da gente farmando um dos 76 a 1.500 Porque, meu amigo Esse negócio aqui tá ruim demais Tinha que pegar essa chave agora Pra enfrentar o Mano Alkiji Abre a porta, meu O que eu quero passar? Aqui tá o Homem Vamos lá Agora é eu contra ele O Ice Admiral Almirante do gelo Ainda bem que o Ice dele tá na fase 1, mano Mas, cara Só porque eu falei isso Ele me acertou Esse boss aqui Na moral, eu tenho que ficar tomando cuidado Que meus status, galera Tá tudo em força Sério Coloquei realmente O máximo que eu podia Porque olha o dano dessas frutas Então, já que, né A gente não vai ter a melhor fruta, meu amigo Eu não sei ter o melhor dano Aí eu só não posso ser acertado, né Porque senão lascou Deixa eu até ligar o Haki E ficar ativando o modo helicóptero É a melhor opção Ele vai atacar de novo Vai no modo helicóptero Já toma, cara No modo helicóptero ele não pega a gente Nem aqui lascando Opa Mais um, mais um ataque Mano, não acabou com ele Aê, os ventinhos aéreos funcionam Deixa eu já zarpar dessa ilha Porque eu vou pra outra O outro Cia é só ir falar com esse cara Que já tá liberado Cheguemos Rapaz, nós fomos e nós vertemos Que nós tá aqui, ó Segundo o Cia, cara Agora sim Nossa, eu tô é com medo aqui Eu acho que tem menos ilha Do que no primeiro Cia Mas é bem mais difícil de chupar